Oi, gente, pra quem não conhece, eu sou a Doro Rodrigues, atleta pro IFPB. E hoje eu começo mais um vlog pra vocês. E hoje, gente, hoje nós estamos indo pra Miami. Nós vamos gravar pra Dragon. E eu vou com esse meu pacotinho aqui. Claro, né? Né, filho? Você vai viajar com a gente. Que delícia, neném. Coisa mais gostosa desse mundo. E hoje, gente, hoje o meu pequenino vai conhecer o Logan Frank. Logan Frank é um bodybuilder da Classic. Coloca aí a foto dele aí, Nath, por favor. E foi por conta dele que o nome desse meninão aqui se chama Logan. Não foi por causa do Wolverine, né, filho? E hoje você vai encontrar com ele. É. O cara é americano, então assim, meu inglês é aquele jeito, né? Foi ótimo. Então eu vou tentar gravar lá pra vocês, tá bom? Depois das gravações, a gente vai sair com o pessoal pra comer. A Maitê, a nossa amiga e o Pietro também que moram lá. Eles convidaram a gente pra ir no restaurante. E aí a gente vai dormir lá e volta no domingo. E o meu pequeno tá ali, ó, só olhando. Que bonitinho. Eu vou lá, né, filho? Você tá só de olho. Bom, vamos correr porque já são sete horas e o Will, a Fran e o Caio vai com a gente também. Então a gente tem que agilizar aqui. Pegar um cafezão, que eu vou levar o meu café. E é isso, minha gente, eu fui. Tchau. Gente, tava quase esquecendo de gravar que eu estou com essas pessoas aqui maravilhosas. Will, Caio, Rubis, o meu pequeno. Só isso, não tem mais ninguém aqui com a gente. Tem uma pessoinha ali atrás, esmagada ali atrás. Tadinha. Bom, estamos indo pra Miami, curti uma praia, cara. Nossa, vai ser muito legal, vocês vão ver. Tipo, nossa, vamos detonar na pé. Isso, mentira, nós vamos trabalhar, gente. Vai ser muito legal. Espero que o Will consiga gravar lá pra vocês. A gente vai estar lá, né, tipo, trabalhando e o Will vai estar de cameraman pra nós aqui. Um pouquinho, né, Will? Você vai. Claro, tem documento pra tudo. Um steakzinho, né? Claro. E nosso grande encontro aqui do Logan Franklin com o Logan Scott. É verdade, hein? Vai ser legal, né? Tem um fotão, né? O Logan não tá nem aí pro Logan Franklin. Ele quer passar a mão na bunda da uma carne à bieva, filho. Ei! Ah, ele quer? Ele falou pra mim. Quer sim, botar na sua cara. Ele quer tirar uma foto com a mãozinha dele, assim, na bunda dela. Aham, vai apanhar. É? É, vai nessa. Eu dou suporte pro meu filho. Tá na sua cara. Ela é gente boa? Ah, ela é gente boa. Mas meio tímida. Não fala muito, não. É. O Kai falou que quando eles se encontraram no Dubai, que ela tentou imolar o corpo dele e ofertar aos deuses. Ele ficou comia nela, né? Aí quando abriu a porta do quarto tinha um círculo no chão, umas velas. Ai, que horror! Como assim, velho? Ele viu que quando ela saiu também do quarto, assim, que daí ela recolheu as asas e o rabo dela, assim, ó. Ai, amor! Aí ela virou humano de novo. Só que ela não tá conseguindo mais voltar pra humanidade. Então o olho permanece. Ô, Nath, põe a fotinha dela aqui, por favor. Pra galera ver quem quer. Bom, gente, acho que vai ser legal hoje. Vai ser muito top, tá bom? Depois eu gravo mais pra você. Filho, manda um oi aqui pra galera. E ninguém tá dando humor, tá falando do Rogan, tá falando da Bacar, mas ninguém tá falando do André Abatida de Trey Ferguson, que vai estar lá também, que é o cara mais incrível que o Kai já conheceu. É André Ferguson? Como é o nome dele? O nome dele é Anderson. Sou parceiro de lá. É André o quê? Ferguson? Ferguson. Ferguson. André Ferguson. Ele foi quantas vezes, Mr. Olympia? Ninguém ganhou. Não? Ah, não, ele ganhou qual? Arnold. Ah, foi o Arnold que ele ganhou. Esse campeão do Olympia. Esse ano, né, ele ganhou o Arnold? É, o Arnold. É, o três vai seguida, gente. Caracas. E aí, quando chegar pra lá no Arnold, o Arnold perguntou por que você usa bermuda, não sei o quê. Ah, foi mesmo. Aí ele falou assim, ah, então o Arnold acabar com a categoria, não sei o quê. Nossa, foi mesmo, isso é verdade. Pô, ele tem o nome de trator, marca de trator, permação. Gente, eu tenho que contar um segredo aqui que aconteceu comigo. Eu não estava nem um pouco preparada e eu tive que usar a fralda do Logan. Não usei? Usei a fralda de newborn. Cara do céu, eu usei uma fralda. Meu Deus. Mas é porque eu tinha tomado remédio lá aquela vez pra expelir e não comprei nada de mod, porque eu fazia tempo que eu não ficava menstruada, eu fazia dois anos. E funcionou bem. Cara, eu tive que cortar. Cara, que pergunte. Ó, tá aí uma dica. No final do vídeo a Dora vai passar o passo a passo de como você transformar a fralda do seu bebê num mod, num absorvente pra você. Porque todo mundo que, toda mulher que não tem o mod por acaso tem uma fralda. Sim. É normal isso. Você tem mod, só tem uma fralda. É mais fácil ela ter mod do que ter a fralda. Mas eu tenho uma fralda. Nossa, acabou o mod. Ainda bem que eu tenho uma fralda. Sobrando do último filho, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas é dica de valor. Fica até o final da sua revista. Sempre deixe uma fralda na sua bolsa. Tipo a fralda de gancho. Ou você usa como absorvente ou como coador de café. Mas depois desse vídeo que vai ter de mulher cobrando fralda aí, ó. Você vai ver. Gente, a gente chegou aqui na academia. Ainda bem que eu tenho uma pessoa aqui pra me ajudar, cara. Senão tá ferrada. Essa meninona aqui, ó. Tá cuidando do Logan pra mim. Tem uma galera que já chegou aqui, ó. Inclusive esse cara aqui. Que é o Logan pra mim. Que eu vou fazer um presente pra vocês. E... A Thaísa cuidando do Kaká. O Kaká tá aqui. O Lucas, o Carlinho. E o Mugá e o Monjete. Eita. Ai, que... Olha isso! Cara, esse cachorro é do André Ferguson. Gente. Me perdoe, mas eu não consegui gravar absolutamente nada. Nada! Nada! Lá na Dragon. Nossa, foi tão corrido. E eu ficava preocupada com o pequeno que tava com a Fran. Aí tinha que trocar ele. Aí a gente fazia uma manobra pra trocar. Porque não tinha aquele trocador lá. Aí ela colocava no colo dela. E a gente fazia um monte de coisa. E depois tinha que dar mamá. E esquentar o mamá. Meu Deus do céu. Cara, foi estressante pra todo mundo. Foi estressante pro Logan. E demorou... A gente chegou lá onze e meia da manhã. A gente saiu oito da noite. Então imagina só. Se pra gente foi estressante, foi cansativo. Imagina pra aquele pequenininho ali. Né, amor? Não foi? Cansativo? Foi, não. Agora a gente vai dar um tempinho, né? De viajar. Vai ficar mais com ele. É, não tem muita agitação pra ele. É. Agora que ele chegou aqui no quarto do hotel. Meu, ele tá relaxado com a gente aqui. Já mamou. A gente já deu banho nele. Ele já tá gostosinho aqui com a gente. E a gente tá aqui num hotel bem gostosinho. Que é o mesmo que a gente ficou quando a gente foi no campeonato da Monique, do Caio, do pessoal. Então, ó. Vou mostrar só um pouquinho rapidinho pra vocês aqui, ó. Tem um... Você entra por essa porta. Tem tipo uma mini salinha, ó. Dava até pra ficar mais alguém aqui. Tá vendo? Ali eu coloquei as coisas do Logan, as fórmulas. Aí aqui também, ó. Tem uma coisa, tipo uma mini cozinha com micro-ondas. Figo bar. Daí aqui, ó. TV. Aqui é o Coach Rubens. Com o meu bebê Logan. Ali é um ar-condicionado que tá mega, ultra, power gelado. Hoje eu quase não comi o dia todo, por conta da gravação. Eu comi barrinha de proteína, como eu tinha comprado pra mim. E aí agora à noite eu soltei a dieta mesmo. Eu soltei, eu comi japa e comi uma sobremesa lá que tava muito gostosa. E amanhã, amanhã tem japa de novo, gente. Vocês acreditam? É aniversário da Monique, que foi, né? Quarta-feira. E ela vai comemorar amanhã, que é domingo. E nós iremos lá de novo. Enfim, gente. Foi isso aí a nossa viagem. Por onde é o furacão? Quê? Sai arrancando a coxa, jogando o travesseiro, ou perdeu seu filho? Nossa, eu tomei um pito agora. Por quê? Claro, é um furacão passando. Eu sou? Hein? Eu bato o porte das coisas, amor? É, mas ele se acostumou, né? Com os barulhos. Já assim. E foi isso, minha gente. Bom, eu ainda tenho que responder as perguntas de vocês. Então, vou lá responder agora. Gente, respondendo algumas perguntinhas de vocês, você é bem rápida. Eu falo pra vocês, né? Que meu vídeo tá ficando grande. E vocês falam, ah, não ligo de ficar grande. Quero ver assistir até o final, hein, gente? Por favor, tá bom? Alexia Silva falou... Ah, que não é uma pergunta. Ela só falou assim... Dora, eu sou apaixonada pela família de vocês e me mando um beijo no vídeo. Alexia Silva, seu pedido será atendido. Um beijo enorme pra você. Obrigada por sempre acompanhar a gente aí e por você ser apaixonada pela minha família. Próximo. Jessica Wesley falou... Quem quer noite e madrugada do Logan, curte aqui. Toda vez eu também penso, putz, vou levar a câmera lá em cima pra eu poder gravar a madrugada. Aí quando eu penso que eu vou gravar a madrugada, ele não acorda de madrugada. Que nem aconteceu hoje. Hoje ele acordou seis da manhã e não acordou de madrugada. Ele foi dormir meia-noite e acordou às seis. Eu sei que tem muita mãe com inveja de mim aí, mas não é sempre que ele faz isso. Às vezes ele acorda às três, às quatro. Mas já dorme bem. Esse menino não. O dia que der eu vou levar a câmera e eu vou gravar um pedaço pra vocês aí na madrugada. Jeisiane Cristina mandou. Dora, ora por mim, pois quero ser uma pessoa como você. Que Jesus continue te abençoando. Dora, a outra mãe dele procura ser como eu? Eu não sei como que você quer ser como eu. Assim, forte? Tô brincando. Eu vou rezar pra você ser uma pessoa muito melhor, muito melhor, tá bom? Quanto a mãe, mãe biológica, né? Se ele procura... Tá, a gente tem contato. A gente sempre conversa por e-mail. Eu sempre mando foto pra elas do Logan. Amando como ele tá, se ele for ao médico. A gente sempre conversa. Então, pelo menos uma vez por semana a gente conversa assim. Diego Shimosako. Boa noite. Vocês não entram na piscina? A gente entra. Mas, como desde que o Logan chegou, a gente não entra mais. Porque ele não pode. Ele ainda tá com dois meses, né? Eu acho que com uns três, quatro meses, não sei. Já posso colocar ele na piscina. Então, ele é muito novinho. Por isso que a gente acaba não entrando na piscina. A gente aproveitou muito essa piscina, assim, viu gente? Teve época que eu tava indo todo dia. Que eu chegava da academia, toda suada e dava um mergulho. É muito gostoso. Mas a gente aproveita, assim. Eu quero que o Logan possa ir logo pra eu poder entrar com ele. É muito gostoso. Começou o outono, agora esse fim de semana. Daí começa a esfriar um pouco mais. Daí vai ser mais difícil entrar na piscina. Tamires Amorim falou. A fralda tá R$239 aqui, Doura. A fralda que eu... Eu até esqueci de colocar, né? O valor da fralda no vídeo anterior. Paguei R$49,90 em 186 fraldas da Pampers. R$49,90 dólares. Então, isso dá R$5,10, R$5,20, R$25... Ah! Um pouquinho a mais. R$250, um pouco mais. Então... R$250, um pouco mais, né? Então, eu acho que foi isso. Eu só tô, né? Respondendo ela aqui porque eu tinha... Não tinha passado pra vocês o valor da fralda. Juliane Raduns. Sei lá como ele fala. Oi, Doura. Sobre o vídeo anterior, sou dentista e apoio o fornecimento de bico. Ela falou bico. Bico é chupeta. Então, ela é lá da cidade da Monique. Lá de Minas. E o que você dá pra ele é realmente o mais indicado. Ou seja, eu tô certa, né? Na chupeta. Então, assim, eu dou a chupeta pra ele. Eu vou dar até quando ele, né? Quiser que eu ache que... Sei lá. Se ele quiser, tá uns 2, 3 anos. Não sei quanto. Mas eu vejo que ele não gosta muito. Tipo, quando ele... Quando ele vai dormir. Às vezes eu coloco chupeta só no comecinho. Daqui a pouco ele solta, ele larga e dorme a noite inteira, assim. E às vezes ele tá achando muito que ele nem quer chupeta. Então, é só pra... Só pra acalmar um pouquinho ele, gente. Que eu uso chupeta. Bom, essas foram as perguntas que eu respondi. Não vou responder mais, porque senão o vídeo vai ficar gigantescão, tá bom? Foi. Então, esse foi mais um videaço pra vocês. Dessa viagem incrível. Que, tipo, né? Não gravei quase nada aí. Tem alguma coisinha pra vocês, tá bom? Ele tirou foto e tal. Eu fiquei com vergonha de ficar gravando. Na verdade, sinceramente, não deu nem tempo, né amor? De a gente ficar gravando lá, né? Acho que ninguém ficou... Acho que só o Lucas que eu vi caiu um pouquinho. Mas foi bem corrido pra gente lá. Então, acabei nem gravando, larguei a câmera lá e saí. Vou deixar a foto do Logan Franklin com o Logan Scott aí pra vocês. E é isso, minha gente. Quem gostou desse vídeo já sabe, deixa aquele likezão. Comenta aí que vocês querem ver no próximo vídeo. E fui, tá? Tchau. Um beijo. Porque ele vive Eu posso crer no amor Porque ele vive E ele vive Tchau.